AHH Mano, eu juro Eu juro que eu vou denunciar o Luigi de Nanasa, velho Eu não tô nem brincando Senhoras e senhores Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui desta delícia de canal E desta vez, estou prestes a trazer, como vocês podem ver Mais um jogo bizarro de Terrolo de Sonic E desta vez, o nome do jogo em questão é X-Hog Pois é, não faço a menor ideia do que significa Parece uma algama de palavras misturada fazendo com que saia isso, né? Como vocês podem ver, estamos na tela de título aqui do Sonic 3 E-Nuckles No caso, sem o E-Nuckles, né? Já tá a versão melhorada, tá melhor do que Sonic Orange Pode confiar que isso aqui vale cada centavo, tá? Então vamos começar com isso aqui, primeira vez jogando, certo? 1994, Sega, eu me sinto mais velho E tá piscando alguma coisa ali embaixo Não, acho que é só uma bugada mesmo É só uma bugada de level Bom, ok, pelo visto não vai começar nenhuma demo O Sonic tá piscando pra gente, o que não é um bom sinal Temos o modo Competition e o modo 1 Player, tá? Vamos... Modo Competition... Eu imaginei que não ia dar pra entrar Tudo bem, não tem problema Vamos no modo 1... Nenhum entra Que coisa... AAAAAH! UUUUUUUU Por que ainda joga essas coisas? Fala pra mim Por quê? POR QUÊ?! Ok, senhoras e senhores. Vamos começar, então, na opção correta. Eu já tô preparado aqui pro jumpscare Ok, isso foi mais ler Pelo menos Pelo menos no modo 1player eu não vou morrer Eu não vou ficar sem meus ouvidos desgraçados Meu Deus do céu Por que todo dia essa merda? Me fala Por que todo dia Eu tenho que jogar uma porra no jogo do Sonic A um frame por ano? Eu juro pra vocês que ainda vou Caralho Eu juro pra vocês que ainda vou sacrificar uma cabra Pra ver se eu melhoro o desempenho desses jogos Bosta no meu PC Infelizmente eu tive que ver gameplay Então achei uma gameplay no YouTube, vou deixar o link na descrição E vamos que vamos, vai ser mais um vídeo de react Porque eu não consigo jogar Caralho Meu Deus Ok Definitivamente isso é interessante É uma coisa que passaria batido se o cara não tivesse pausado E dado um zoom, tá? Bacana, legal Isso aí tá bem, bem, bem promissor Já desde o começo Bom, estamos na lanche base com Tails, no caso, né? Tá voando pra lá e pra cá o desgraçado E a música que tiraram por copyright do Michael Jackson Infelizmente Não temos essa música do Sonic Orges Mas temos aqui, senhoras e senhores Nesse jogo de terror todo cagado Que não roda no meu PC Nem fudendo, cara Não sei por que esses jogos não rodam no meu PC, cara Se alguém souber, por favor Me passa a receita mágica, velho Que isso? Bugadasso, irmão Todo fudido As texturas estão começando a bugar aí Tô sentindo que ele tá chegando mais perto do X-Rog aí Acho que é o nome dessa criatura Olha Ok, legal Pelo menos esse jogo tem uma desculpa pra ser todo cagado, gente Isso é bacana Isso é muito legal Meu Deus Tá, ok Ok Tá demais Só bugou Só bugou Tá safe Cara, essa Launch Base tá boa, hein? Nem precisa soprar fita, meu consagrado Nem precisa E agora ele tá numa área completamente monocromática Somente com o tempo scrollando pra cima E o ícone do Tails, ele tá todo cagado Todo fudido, mano Que isso, velho Ó, esse Tails tem fôlego, irmão Meu Deus Tá, eu já ia falar que ele tem voo infinito Mas, pelo visto, ele ficou cansado aqui, né? Ok Ele tá sobrevoando alguma coisa Ele tá em algum lugar que parece a Launch Base Só que sem textura nenhuma Eu tô com medo do que vai acontecer Porque a música parou, gente Eu prefiro que a música esteja estourada Do que ela ficar parada Gostou da minha rima? Deu pau na sua tia Você deu risada? Foi pela quebra expectativa Não foi por causa da piada Extremamente datada, não, gente Confia Caralho, mano Eu ia ficar... Mano, imagina rodando um frame por semana No meu PC Eu ia passar 49 dias aí, velho 49 dias Ia ser vídeo infinito, mano Tipo, live infinita, tá ligado? O bagulho ia ser louco, velho Cara, pra onde que ele tá subindo, irmão? Tá, parece que ele chegou Chegou numa parte reta Que... É, deu merda Morreu Morreu He's dead He's fucking dead, motherfucker Hydrocity? Caralho, o ícone tem o Tails ali, parece, né? Ok, ele chegou na Hydrocity Voa, filha da puta Voa, nada? Caralho Não tem plataforma Não tem inimigo Não tem nem música Aquela música maravilhosa Que dá orgasmo em qualquer orelha E ele vai se afogar Eu acho que o cara não consegue voar Nem nadar, né? Pelo visto Até porque ele vai pra onde? Não tem nada aí? Volta pra tela, desgraça Morreu Só um adendo bem importante que eu tenho pra dar pra vocês aqui, tá bom? Ao longo dessa gameplay que vocês estão vendo O próprio criador desse vídeo Que no caso é o Luxan 2015 Propositalmente deixou de fora algumas partes Que podiam literalmente acabar com os seus olhos, tá? E é por isso que ele colocou essa tela preta com esse aviso de epilepsia Eu recomendo que vocês não pesquisem Porque o criador desse jogo é um doente que queria foder com o olho de geral, tá bom? Então toma muito cuidado E eu até agradeço por isso Porque eu que não sou uma pessoa epilética Fiquei com dor de cabeça vendo outra gameplay no YouTube, tá bom? Então fiquem cientes disso E podem agradecer diretamente ao Luxan 2015, beleza? Vamos voltar pro vídeo E o jogo se fecha E, e, e Essa versão do Sonic 3 tá boa Tá boa Tá boa pra foder comigo Tá boa Zona... Peraí, essa não é Hidden Palace Essa não é Hidden Palace Essa lava é o Reef, mano Essa música é muito boa, inclusive É a Lava Reef e a Toe 2, mano Que é onde tem as Master Emeralds no final Que isso, mano? Tem um A ali? É a zona de teletransporte, velho? Precisa ir pra Sky Sanctuary? E agora o cara tá jogando com Knuckles, pelo visto, né? Vai lá, pula pra lá, pula pra cá Spin Dash pra lá Ok Parece que não tem nada fora do comum Se a música tá tocando é porque o jogo tá bem, gente O jogo tá muito bem Ok, o cara tem dois caminhos Ele foi pra esquerda Que sempre tem coisa na esquerda, né? Sempre tem merda Qual? Ele foi pro Ato 1 da Lava Reef, irmão? Que isso? Oh, parece que tinha coisa ali em cima, hein? Parece que tinha coisa ali em cima Pra cacete, velho Tá Ali os quadros da batalha final do Sonic 3, né? E Knuckles, né? As Master... Nossa, toda fodida, velho Parece uma versão realmente cargada do Sonic 3 Isso que dá pra você baixar a bootleg, mano Você pegar os bootleg na banca por 5 pila, velho Nossa, ele vai muito... Caralho Caralho Eu vou ter um troço aqui, velho Eu vou ter um troço Esse som aí Junto com aquele outro som É do O.XZ Mano, os caras meteram o som do O.XZ, cara Vocês já viram essa fangame? Se vocês não viram Se vocês não viram Tá, o cara... A vida é epilepsia, tá ligado? Se vocês não viram Vejam Por favor Porque vale a pena Vale a pena demais Vê no meu canal do Gabs do Anticute Que isso, velho O que tá acontecendo? Do nada, deu uma puta estourada no meu ouvido, porra Ah, legal A epilepsia você não quer deixar, né? Mas... Mas pra esfoder com meus ouvidos, sim Anéis, zero Ok Tá parecendo Luna Game essa porra, velho Ele foi de novo pra... Pra dimensão monocromática, mano A dimensão de 1930 da Disney, mano Tudo preto e branco Lindo demais, velho Daqui a pouco vai encontrar o rato crucificado aí, velho Todo fudido Desgraça Para de fazer isso É viciante, velho Ok Metei ele em um spin dash Saiu voando que nem um trombosote Sabe o que é trombosote? Nem eu Acabei de inventar Se você falou que sabia, você mentiu Você é mentiroso Não faça isso Tá, e aí Caralho, mano Ele, tipo, fica estático aí, mano Ok, ele atropelou alguém Atropelou o Sonic Ih, olha o Tails aí, mano Dá um abraço nele Ele tá bugadaço Tá todo fudido Parece que ele tem que voltar Eu não sabia se eu tomava susto Se eu dava risada no meme, cara Eu não gostei disso, velho O jogo fechou de novo, pelo visto Meu Deus do céu, velho Ice Cap Zone Atom Nossa, eu tô Tô ficando sem ar aqui, velho Ok, Ice Cap tá bem Bem deserta Bem estranha também Eu não lembro dessa parte da Ice Cap Tá bem escuro, background Cheio dos buracos O Sonic não tá na prancheta E não tá tocando aquela música maravilhosa lá Completamente retirada daquela outra música Dos anos 80 Que eu esqueci o nome Foda-se Ok, chegou numa parede Tá, alguma coisa derrubou a parede Meu Deus Caraca, mano Tacaram uma granada ali, velho Tacaram uma granada Não sobrou nem nada Pra dar Pra dar Ok, o cara O cara fez um corte aqui Que isso, meu nobre Tu E aí, Sonic Beleza, meu nobre? Beleza Ah, ele foi embora Igual o Sonic CD Foda-se Vai tomar no olho do seu cunho Vai se fuder Vai se fuder, filha da... Vai se fuder, Sonic Arrubado Ok Morri por dentro Confesso pra vocês que eu morri por dentro e não foi pouco Muito obrigado Que bom que esse jogo não rodou no meu PC Senão acho que eu ia estourar ele na porrada Eu tive que ver vídeo O link pro vídeo tá aqui na descrição O link do criador também Dá uns créditos, dá uma moral pra ele Porque eu só fiz react aqui Porque é isso que eu faço no jogo de Sonic Porque é tudo cagado Nada roda É só jogo de Sonic Eu acho que é por causa daquela enguina desgraçada Que não roda, velho Virgito final desse jogo? Essa é a minha nota final Interpretem como quiser Senhoras e senhores Se vocês ficaram surdos Deixem um like Se inscrevam no canal Se vocês odiaram este game igual eu Deixem um like Se inscrevam no canal Se vocês não gostaram do vídeo Deixa um like Se inscreve no canal Já tá aqui Foda-se, tá? A gente se vê no próximo vídeo, galera Um beijo Valeu, falou até mais a nóis E... Cuidado Embaixo da cama tá o X-Rog lá, mano O X-Rog é um bom nome de lanche, né, cara? É tipo um lanche baseado no Sonic, né? X-Rog É um cachorro quente do Sonic Tchau Vou vender esse lanche Amanhã O X-Rog